O Jane Dilma vai ser um filme que está demarcando essa posição acerca dessa nova cinefilia, que, enfim, demanda por essa representatividade para além da política dos autores, que, inclusive, para essa nova cinefilia, essa presença do autor está marcada sobre esse viés eurocêntrico, branco, homem, cisgênero. E aí a presença da Chantal Ackerman aqui em primeiro lugar com um filme como esse demarca muito bem essa nova cinefilia. Mas para além disso, é claro, não é só a representatividade dessa nova cinefilia que está marcando o Jane Dilma em primeiro lugar. E o Jane Dilma, ele tem uma presença muito marcante daquilo que a gente conhece como cinema, como corpo. Porque se trata de um filme onde a diretora, a Chantal Ackerman, tem um controle espacial muito acentuado. O controle espacial da Chantal Ackerman, no geral, é uma das suas características principais. E esse controle espacial que a Chantal Ackerman tem, ele é demandado, sobretudo, por esse esticamento do plano cinematográfico. Então ela estica esse plano ao limite da exaustão, mas para além dessa representação espacial, ela insere o corpo feminino dentro desse contexto. Mas essa representação do corpo feminino aqui, ele está presente o tempo inteiro, a gente enxerga ele o tempo inteiro, a gente está com ela o tempo inteiro, mas é quase que ausente de significados durante o filme. É quase como se a Chantal Ackerman jogasse aquele corpo ao mundo e fizesse com que aquele corpo fosse submisso ao mundo que ele está inserido. Então ela é submissa ao seu apartamento, ela é submissa aos personagens homens que a cercam durante o filme. Mesmo que ela não fale muito no filme, mas ela é sempre jogada a esse lugar de opressão espacial. Esse corpo, portanto, é sempre sentido. Muito mais do que falado, muito mais do que expressado, esse corpo é sempre sentido. E, sobretudo, por determinados grupos da sociedade, sobretudo mulheres. Como se houvesse o tempo inteiro algo que fosse explodir a qualquer momento. E explode. A Laura Mauve, inclusive, vai ter um texto muito importante em que ela vai dizer que a ansiedade de castração masculina, que, portanto, é essa perspectiva onde o homem não consegue ver o seu semelhante exibicionista em cena, e por isso ele demonstra a mulher como essa figura exibicionista, e aí a ansiedade de castração masculina sob a presença feminina só tem duas respostas. Ou ele demonstra essa mulher sob a perspectiva de resolver o mistério dessa mulher, e aí o resultado é a punição dessa moça, ou a completa desconsideração da ansiedade de castração, e, portanto, exibir a mulher enquanto fetiches tão somente. E a Chantal Ackerman aqui, ela exibe essa moça, ela joga essa moça nesses espaços, e essa moça, ela tá sempre sendo oprimida, e, portanto, se fosse sob um olhar masculino, essa opressão, essa submissão dessa moça seria punida, mas não. A Chantal Ackerman, portanto, entrega um olhar feminino pro filme, na medida em que ela faz com que essa moça entre num processo de uma redenção gloriosa. Por mais que o evento final seja, de certa forma, trágico, é uma redenção gloriosa que ela tem ali, em razão da opressão que ela sempre viveu.